Contam que na carpintaria houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar suas diferenças. Logo de cara, o martelo exerceu a presidência, mas os participantes exigiram que ele teria que renunciar. A causa fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou a culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por sua vez, pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atrito com os outros. A lixa acatou a decisão, com a condição de que se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo as suas próprias medidas, como se fosse o único perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro. Juntou todo o material e iniciou o seu trabalho. Ele utilizou hábilmente o martelo, a lixa, o metro, o parafuso e muitas outras ferramentas. Finalmente, a rústica madeira se converteu num maravilhoso móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a Assembleia reiniciou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse, Senhores, ficou demonstrado que todos nós temos defeitos. Mas o carpinteiro aprendeu a trabalhar, principalmente com as nossas qualidades. Assim, não devemos pensar em nossos pontos fracos. Devemos, sim, nos concentrar em nossos pontos fortes. Todos entenderam que o martelo era forte, que o parafuso unia, que a lixa era especial para eliminar as perezas e que o metro era sempre preciso e exato. Naquele momento, o grupo de ferramentas se sentiu como uma equipe, capaz de produzir as coisas mais maravilhosas e surpreendentes. Isso ocorre com os seres humanos. Basta observar e comprovar. Quando uma pessoa busca defeitos em outra, a situação torna-se tensa e negativa. Ao contrário, quando se busca com sinceridade valorizar os pontos fortes dos outros, florescem as melhores conquistas da nossa vida. É fácil encontrar defeitos. Qualquer um pode fazê-lo. Mas encontrar e desenvolver qualidades, isso é para os sábios.